Música Salve salve família, seja muito bem vindo a mais um vídeo certo E hoje gurizada, estamos aqui para apresentar e deixar o link na descrição Da Hornet grafitada aí do mil graus, certo família? Mano a moto tá impecável como vocês podem ver aqui ó Ó como é que tá o bagulho já Bem detalhada tá ligado? E é o seguinte rapaziada, a moto não vai tá aí só sem braço na descrição pra vocês parça Vai ter ela com o braço e também com o cavalete, certo? Então assim rapaziada, primeiro link na descrição pra você baixar ela E mano, dá uma atenção como é que tá o bagulho já Deixa eu levantar aqui né parça, ó o bagulho mano Ó como é que tá o grafite nela aqui ó Mano tá lindo demais, tá impecável certo? Recomendo a todos baixarem aí e fazer um vídeo chave né parça Porque mano, ó como é que tá o bagulho já Que isso parça, muito linda rapaziada Recomendo a todos aí certo? Ó aí mano E tipo, a placa tipo assim ó rapaziada Ela tá levantada pra dar aquele jeito de tanto grau ó Tá ligado? Tá igualzinha a do mil grau mesmo Daí não tem o retrovisa também ó aí ó Tá sem o retrovisa daquele jeito Tá igualzinha rapaziada, idêntica mesmo Ó aí o bagulho já Ó o nosso pudesse ali parça Ó o bagulho mano, mais daqui pra vocês ó Ó aí Ó esse ângulo parça Que isso mano Tá linda demais rapaziada Então parça, primeiro na descrição pra você baixar E logicamente já chega aí né No videozão Deixando o seu like pra fortalecer o canal Certo? Ó como é que tá o bagulho mano Nossa, essa imagem aqui de frente Aqui tá muito linda parça Certo rapaziada? Deixa eu mudar logo a câmera aqui Pra fazer Pra entrar aqui na moto aqui né E dar aquele rolezão só pra mostrar pra vocês certo? Porque eu vou pegar logo a moto com o braço também Pra mostrar como é que tá o bagulho pra vocês né mano Ó isso Ó isso Olha isso rapaziada Ligamos aqui a motoca Ó isso parça O bagulho tá chave hein família Comenta aí parça Tá chave ou não tá o bagulho mano Dá licença né parça Olha o bagulho mano Deixavado Hornet daquele jeito grafitado aí no grau Toma parça Toma parça Ui carai Até caí jão Que isso Rapaziada Ela tá chave demais aqui nessa Nessa câmera aqui Terceira pessoa certo? Ela tá linda Bem detalhada E agora eu vou pegar a moto ali Vou instalar a moto com o braço Beleza? Pra mostrar como é que tá o bagulho pra vocês Que tá mais chave ainda Certo? Parça Instalei já a moto aí Com o braço pra vocês Certo? E parça Olha só como é que tá o bagulho mano Ha moleque Tá muito top E é braço e perna Tá ligado? Que deixa Quando você gravar o motovlog Fica mais realista Bom Vou embarcar aqui na motoca Aqui ó Vou apertar o i Pra assumir aqui o personagem Certo? Vou botar a câmera aqui certinho Daquele jeito ó Beleza rapaziada? Olha aí Agora eu vou ajustar a câmera aqui Agora nós ligamos logo a motoca aqui ó Nós metemos logo aquela gravação né Parça Deixa eu botar a estabilização aqui ó Sensibilidade não gosta de deixar muito Aí ó Aqui eu acho que já tá bom Mas eu vou diminuir um pouquinho mais Pra ficar no pique ó Rapaziada Olha isso mano Olha isso Dá até pra gente botar um pouquinho mais pra frente Pra não aparecer os braços aqui Tá ligado? Tá aqui Mais pra frente aqui ó Pronto ó Não tá aparecendo mais o Quando termina os braços ali Tá ligado? Olha o bagulho mano Ficou chave rapaziada Ficou chave mano Olha isso já Olha o grau Olha o grau Tá preu lá mano Muito top Muito top Rapaziada Na moral Vou tocar chave demais Eu peço desculpas aí pra vocês né Se o meu GT tá dando um pouquinho de lag É porque tá com problema certo rapaziada E eu preciso arrumar o mais rápido possível Vou tá gravando aqui pra vocês certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo A Hornet tá chave Tá impecável Com braço sem braço Com cavalete Também na descrição pra você baixar Certo rapaziada? Então é isso Tamo junto Deixa o seu like É nóis E tem E tem Só pra acabar o vídeo aqui É só esse grauzinho Só esse grauzinho É só esse grau Obrigado.